De volta ao vivo pra toda Santa Catarina e um lembrete, hein? Então não esqueça de passar hoje na Bernanda e aproveitar a mega oferta de colchões. Olha, você não pode perder. É a Terça Maluca Bernanda com toda a linha de colchões com preços e condições especiais. Então não perca tempo, vá direto à Terça Maluca Bernanda e garanta já as melhores compras. Passe lá. E o Coé Boa de hoje visita uma exposição de esculturas de argila no shopping Iguatemi. A riqueza dos detalhes é o que mais chama a atenção na obra do artista clássico Leandro Chaves. Acompanhe. Estou me andando pelo shopping Iguatemi e aqui, eu vejo umas esculturas em argila assim, lindas, lindas. Um detalhezinho aqui, detalhezinho ali, aí você olha de perto, tem outra técnica. Os detalhes dos rostos, tem sofrimento, tem amor, tem fé, tem poder, né? Não deixa de ter uma coisa... Falando em poder, está todo poderoso Leandro Chaves, que é o escultor de toda essa série, que chama... Aldeia. Aldeia. Por que aldeia? A ideia da aldeia é para simbolizar o sentido de viver em comunidade, os valores do convívio, né? Que comunidade é isso? Isso, é. Esse trabalho foi inspirado no cotidiano da vida dos pescadores da Vila da Guarda do Imbaú. Ah, que interessante. É onde eu tenho um TV, onde eu faço uma boa parte do meu trabalho. Então é uma forma de... você adquiriu uma experiência ali mesmo no dia a dia. Representa os valores dessa vida deles, num ritmo diferente, os valores da espiritualidade, da coragem, do amor. Então a ideia é simbolizar isso. E qual foi a peça que mais te inspirou e qual foi a peça que mais você teve dificuldade? A que eu mais admiro, assim, tem um apego maior, assim, é a que representa a coragem. Por quê? Eu gosto da peça, mas eu gosto muito mais do tema, porque ela representa, nas minhas observações, né? De onde eu me inspirei, a coragem da batalha do dia a dia. Das dificuldades de trazer o alimento para casa, de encarar a vida, né? Apesar de todas as dificuldades, encarar ela com coragem. Então ela representa isso, essa luta diária, né? Queria convidar o pessoal para vir visitar aqui no Guathermino. Aqui no L3, né? Isso, enfrenta a limpeza do salário. E é o horário do shopping, das 10h às 22h. Gente, vem aí, é muito legal. Você não vai esquecer, não. As imagens são fortes. Parabéns, eu adorei. Obrigada. Obrigada.